Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo vamos falar de novo aí sobre o flag direitos autorais do YouTube e tal é desanimador você pegar um vídeo seu de 50 mil exibições você leva uma flag aí você deixa de monetizar você deixa de ganhar dinheiro com aquele vídeo tá muita gente usa vídeos trechos de vídeos de no máximo 20 segundos achando que vai ficar livre de flags tá tem empresas que dão flag manual é flag manual e agora muitas empresas estão dando flag automática também eu não sei se mudou alguma regra no YouTube essas coisas ficam muito por baixo do pano não tem como a gente saber exatamente quantos segundos tá isso acho que vai depender da empresa também e esse vídeo aqui o meu 10 malandragens épicas do futebol ele levou mais ou menos que umas umas 7 8 flags mais ou menos porque eu tinha colocado trecho de músicas eu colocava os trechinhos de músicas entre um compilado e outro ali é e eu utilizava mais ou menos uns 15 segundos cada trecho e ele ficou no YouTube aqui por vários tempos é deixa eu ver aqui quando que ele foi postado deixa eu ver para vocês aqui é se eu consigo descobrir eu acho que tem mais de um ano já que eu postei esse vídeo ó e por causa disso é deu até lá foi 17 de janeiro de 2017 ó e por causa não sei se mudou alguma regra daí esse vídeo levou flag automática em todas as músicas que eu tive que fazer eu tive que apagar só que quando eu apaguei para minha surpresa eu levei mais duas duas flags aqui fiquei livre de música só que algum alguns pedaços do vídeo ficou sem música tá até o vídeo fica um pouco sem graça porque imagina você tá assistindo o vídeo ali do nada ele fica em silêncio então já não não fica muito de acordo e agora levei dois flags da FIFA e um flag deles bloqueia o meu vídeo tá então se eu entrar aqui por exemplo aqui em direitos autorais vamos lá vamos lá vamos lá se eu entrar em direitos autorais eu vou conseguir explicar melhor aqui para vocês tá aqui ó vídeo bloqueado em todos os países tá esse vídeo não pode ser executado e aqui ó o primeiro flag acontece nos 50 segundos no 50 segundos até 1 minuto e 2 tá ou seja por causa de 12 segundos eu levei flag então o pessoal tá falando ah menos de 15 segundos não leva flag não é bem assim tá você pode levar flag um flag automática tá inclusive flag automática com menos de 20 segundos menos de 15 segundos eu recomendo a partir de agora eu vou fazer isso não usar vídeos com mais de 10 segundos chegou no nove segundo livro você para porque eu não sei porque o fair use é geralmente usar 20 vídeos de 20 segundos só que tem algumas duas empresas que ela conseguem dar um flag automático mesmo com menos de 15 segundos e a fifa é uma delas a fifa com 10 se você passou chegou em 10 segundos ela já vai dar flag no seu vídeo eu imagino que muitos compilados aí no YouTube é esteja sofrendo aí com flags da FIFA porque usa compilado né às vezes o compilado com mais de 10 segundos e antes não acontecia isso dos tempos para cá que começou a acontecer não não sei no que mudou não sei se a FIFA fez alguma coisa aí no YouTube que agora consegue da flag automática em menos de 20 segundos até 10 segundos tá por exemplo vamos clicar aqui para vocês verem vai começar a rodar o vídeo aqui ó e repare que ele começa aqui no 50 começou no 50 lá vamos ver até quando vai o vídeo 50 ali ele marcou até 1 e 2 né eu acho que daí vai começar a repetir ó é isso começou a repetir daí quando começa a repetir não conta como direitos autorais deixa até foi até 1 e 5 ou seja aqui na pior das hipóteses eu estou usando 15 segundos porque foi até 1 e 5 ali ó do 1 e 50 até 1 e 5 15 segundos só que ali conta 12 porque os outros 3 segundos a repetição ou seja repetição não conta vamos por ser os 10 segundos no trecho de um vídeo os 10 segundos daí eu pego aqueles mesmos 10 segundos e posto na frente e compilo aqueles dois trechos ali de 10 segundos vai ficar 20 segundos ele não conta 20 segundos tem que contar os 10 então é isso prova que 12 segundos a empresa a FIFA já tá dando flag tá então eu se você usa compilado de alguma coisa de vídeo de TV por exemplo é trecho de televisão trecho de futebol principalmente se for da FIFA use menos que 10 segundos senão você vai levar flag beleza mas daí que que eu tô fazendo quando vou ter que deletar o vídeo de novo não tem jeito acabei de de deletar o vídeo não dele tá não acabei de recriar o vídeo editar de novo abri lá eu tinha o projeto 2017 abri o projeto no Sony Vegas e fiz algumas edições esses trechos que estão que levou flag aqui eu cortei ele tá coloquei umas edições ali no meio coloquei umas letrinhas pulando na tela tal vamos ver se resolve tá é para resolver agora e o pior quando é flag automática é difícil até de você disputar quando é flag manual sim vai você você pode disputar que a chance de você ganhar agora quando é automática eu acho que eu nunca disputei quando da flag automática mas eu acho que as chances talvez seja bem menor de você conseguir mas é isso aí então pessoal é a gente vai ficando por aqui deixe seu comentário aí para ver se você leva flag também e eu tô fazendo esse vídeo que é lá para o grupo youtuber parceiros tá é tem um pessoal lá que comenta assuntos muito sobre direitos autorais tá eu vou tô fazendo esse vídeo aqui exclusivo para lá mas aí como eu já fiz o vídeo também eu vou postar aqui no canal então é isso aí a gente vai ficando por aqui então é se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse se já inscrito deixa seu gostei até o próximo e beijo do nego e aí e aí